Olá pessoal, vou testar aqui ó, X-Rio da Monster, aquele camarão novo, GIG Head, GIG Head não, Offset lastreado, 5 gramas, varinha 10 libras F3 Platinum, Biteru Scorpion HG, 71, com linha upgrade da X-Braid, vamos lá. Olá pessoal, temos o primeirinho aqui ó, no X-Rio, olha lá, pequenininho, não saiu hein, tá batizado aqui ó, camarãozinho. E aí pessoal, batizado aqui ó, o X-Rio da Monster, cor cobre, primeiro robalhinho ó, Conjuntinho leve, tá aí, vai pra vida. E aí pessoal, primeiro no X-Rio. Isso aí é bonitinho ó, ó. Vamos lá, X-Rio cor cobre, Esse aqui é um GIG Head, não é um Offset, esse aqui é tamanho 1, 5 gramas. Segundo a receita do nosso amigo Tissujita. Temos mais um aqui, no X-Rio, conjuntinho, Biteru F3, 10 libras Platinum, componentes da Moro Fishing, e já foi pra vida. Aí ó, isquinha, X-Rio cor cobre, com os chifrinhos, não tirei os chifrinhos, tá? Tá aí ó. Pessoal, temos mais um aqui, mais um não, primeirinho do dia hein, dia difícil hoje. No X-Rio, pequenininho. Hoje em dia que balançou muito a pressão, na verdade subiu. Esse aqui ó, X-Rio. Fala aí pessoal, ó, estamos aqui, segundo dia do teste do X-Rio, tá? Ontem saiu aqueles peixinhos lá, já foi um dia difícil, já pouco ativo pessoal, até que saiu no Live Bait e não acertou. É, hoje é o segundo dia, acertei um peixinho, vou pôr ele aí pra vocês. Tô aqui trabalhando levinho ó, 5 gramas, malha tá correndo um pouquinho, tá? Anzol 1, tamanho 1, esse aqui da Amuri, receitinha do nosso amigo Tissujito ó. Esse aqui a gente pode jogar lá na estrutura, na montagem anti-enrosco, que ele vai passar tranquilo, a gente pode jogar sem medo. Né ó, e hoje tá bem manhãozinho, então hoje é um trabalhinho bem lentinho, tá? Pode trabalhar na barriga da linha, você vai ver quando o peixe bate, porque estica a linha. Bem manhãozinho ó, ó, pequeniníssimo, bateu. Tá ali naquela estrutura, a pior ó, foi Baiacu. Foi ciúme. Caramba. Então pessoal, trabalhinho lento, o ruim é isso, Baiacu também chega, tá? Agora como tem Baiacu, eu não coloquei outro X-Rail, senão o prejuízo é muito grande. Aí eu peguei um shedzinho da Bear King, montei na mesma montagem, vamos ver o que a gente vai ter de ação. Então, esse aí pelo menos é baratinho, né? Deixa eu, na hora que eu puxar ele pra cá, mostrar pra vocês um detalhe do, na hora de iscar, que ajuda muito a ficar mais anti-enrosco do que ele já é. Ó. Detalhezinho aqui ó, pessoal. Tá? Vamos ver se tá na frente da câmera, acho que agora tá. Aqui ó, a gente não, eu não faço de cima pra baixo, eu faço uma diagonal, pegando um pouquinho de carne, pra que isso daqui ó, eu tenho bastante massa de isca pra equalizar isso aqui ó, pra quando chegar num galho, alguma coisa, ele não enroscar nessa, nessa curvinha do anzol. E aí pessoal, não adianta nem insistir no ponto, olha aí ó, só o que tem de Baiacu. quantas mordidas. Pior que a água tá bonita aqui, um dos poucos locais sem vento, que tá abrigado, mas o Baiacu tá monstro aqui. Temos mais um aqui, pessoal. Melhorzinho esse aqui ó. Jogando ali ó, na escorridinha, por baixo do... Por baixo da estrutura. Montagem anti-enrosco. Esse aqui é um Shed da Berkin. Hoje a gente tava... Continuando com... Os testes do X-Rio. Que é um camarãozinho que já provei. Mas... Muito Baiacu, vocês viram aí. Não dá pra ficar perdendo... Esquinha a cara, vai um Shedzinho da Berkin. Nem é maiorzinho, é do tamanho do outro. Vai lá, vai pra vida. Vamo arrumar aqui o Shed. Estorceu bem. Um Shedzinho pedal da Berkin. Verde com... Um translúcido. Um pouquinho de brilho. Vamo limpar a mão aqui. Deixa eu passar esse mato. Ali ó. A gente arremessa ali. Deixa ele trabalhar por baixo da estrutura ali. A maré tá levando pra esquerda de vocês. A gente... Consegue passar ali embaixo onde ele... Às vezes fica... Despreita ali. Abrigado... Abrigado... Só na... Esperando passar um... Peixinho desavisado. Trabalhando um pouquinho mais rápido, pessoal. Pra evitar que o Baiacu chegue, né? O ideal seria estar trabalhando um pouco mais lentinho. Aí ó... O remensinho foi lá no galho. Marquei cast. Isso acontece nas melhores famílias. Trouxe até uma... Uma folhinha de lembrança aqui. Ou isso foi lembrança pra arrumar o Shed. Tô aqui ó. Autobolt trabalhando. Maré correndo como vocês estão vendo e... Aqui ó. Mantendo pontinho. De novo lá. Trabalhar um pouquinho mais lento essa daqui. Esperar que o Baiacu não pegue. Eu tava quase desistindo de pescar nesse ponto. Mas hoje foi o único pontinho que deu ação. E a água tá bonita. Tanto que tiramos esses dois, né? Já tinha rodado bastante, bastante, bastante. Sem ação. Bateu. Tem peixe. Bateu. Não ficou. Vou me insistir no ponto. Aí o que acontece? Na hora que eu vejo... Eu comecei a pescar mais lá pra cima. Outra batida. Na hora que eu vejo que esse pontinho parou um pouquinho de ação. A gente solta um pouquinho o barco. A maré mesmo vai levar a gente um pouquinho mais lá pra baixo. E... Aí a gente aperta a âncora virtual do Autobot em outro ponto e vai varrendo essa estrutura com capricho. Aí, pessoal. Mais um aqui. Olha só quem deu a cara. Parece. Parece um flechinho. Não tá com a coloração, mas tá bem alongadinho, bem marcadinho. Temos um flechinho. Será? Deixa eu te ajudar aqui, pessoal. Amigão. Deixa eu tentar te ajudar aqui. Pra que a gente possa se divertir, né? Pra que você possa crescer. Aí, ó. Flechinha, pessoal. Flecha grande, flecha pequena. Todos é pra água. Né? Não tem tão pouco. Vamos aqui arrumar o shed. Ó. Pescaria de miudeza. Com offset. Tá salvando o dia hoje. Mais um aqui, pessoal. Mesma técnica, com o shedzinho. Anti-rosco. Ficetezinho lastreado da Mui. Automático. Temos um. Bomzinho até, pessoal. Conjuntinho mais leve, oito libras. Minha do tamanho, já. E aí E aí Estou o líder, pessoal Vamos pegar aqui, tirar, fazer a operação e soltar Mais um brito Algo gigante aqui, automático Acertar o camarão aqui Não, charletinha Quieto, quieto, quieto Quieto pra nenhum de nós se machucar Isso, filho Vamos lá, o Sandro tá ali, roscado E aí, pessoal Estamos aqui Voltando às atividades de caiaque Um dourado Da caiaque Pescando Um offset Batendo estruturinha Apoiando um pouco ainda Pessoal, tivemos uma açãozinha aqui Tá aí, ó Apoiando um pouco ainda Apoiando um pouco ainda Apoiando um pouco ainda Apoiando um pouco ainda E aí, ó, temos um ou não? Ó, chaveirito, um chaveirito, merito do dia, né? Ui, vamos lá, descanso, vamos lá, você não se machuca também não, meu amiguinho, ó, olha, braço. Vai a coa, pessoal Piada da mãe Olha quem tá por aí O fiadaão é do Baiacu Aqui Tem outro chadinho aqui Pequenininho Tá osso, hein? Os funcionários da Tamires Não sei não, hein? Olha aí, pessoal Mais um arremesso durou esse aqui Um arremesso Tem muito Muito, vai a coa Trocar de ponto Quem não tá dando, não Mais um Agora no gig hatch Cansei de perder Quieto Pra gente se ajudar Mesmo assim, ó Baracou aqui, ó Não sei se dá pra ver Vou continuar com esse mesmo Não deu pra pegar Ele tava aí, pessoal O peixe tá batendo mais aqui fora, hein? Mais aqui Quase na vertical Aqui fora Pontinho secreto aqui do Juliano Olha lá Maré aqui já Correu um pouco Ficou Turvago Esse é meu pedaço, pessoal Um – Que não está Um – Ficou Ficou Um – Um – Um – Temos aqui primeirinho leva a Snook Pepper Olá amigão eu te ajudo, você me ajuda você já me proporcionou momentos de diversão, agora você vai para a vida E aí pessoal, cavinha Tem um pequenininho lá batendo na isca Deu pra ver vocês Jogou, jogou água pra cima Jogou isca pra cima Apareceu pessoal E voltou Deu uma insistida aqui no pontinho Apareceu Um xarelete Xareletezinho Esse aqui Vou soltar ele direto pessoal Pra evitar Acidente porque esse debate é demais Aí ó Pra vida Pessoal, uma dica aqui Remesso de estique A maré tá correndo pra lá Tô trabalhando ali Ele tem um galho Que tá corrido pra lá Não sei se vocês conseguem ver Tá vendo que a correnteza tá fazendo Barriga na minha linha aqui E trazendo muito Posso recolher um pouco e esticar a linha E aí eu consigo Trabalhar ela sem tanto arrasto Qualquer coisa eu faço de novo Estico Aí eu crio uma linha mais reta Até a isca Isso diminui o arrasto Senão a isca vai começar A se deslocar muito rápido Por conta do arrasto da linha Fala galera Uma dica rápida Num trabalho com correnteza Eu tô aqui trabalhando O autobolt tá no modo âncora Corrente tá indo pra lá Deixa eu soltar a isca aqui Mas não vou fazer o arremesso Pra pegar o peixe Vamos Só pra mostrar uma coisa pra vocês Olha lá Tô trabalhando né Ó Vocês estão vendo Tá criando uma barriga E a isca começa A querer andar muito rápido O que que eu faço ó Levanto a linha Estico Baixo ela de novo Ó Aí ela começa a ficar Uma linha mais reta Menos arrasto Começou a arrastar muito Muito deslocamento Mesma coisa Eu levanto E trago Ah Shibu Mas eu não vou tirar um pouquinho Da isca do lugar Vai Mas Ela vai evitar que você Que a maré te leve Muito Tá Outra coisa A mesma coisa Usando a maré Né Então aqui ó Ali ó Imeço lá dentro Eu quero passar bem ali ó Na Na beira do Ali ó Agora eu Não tiro Eu uso a maré Pra fazer ela deslocar pro lado Ó Ó Passou Passou Lambendo né Aquela Estrutura ali Aquele Aquela galhada que tá no chão Então vamos lá de novo Ó lá Arremessei Tô pescando Tô pescando Pá Pá Começou a criar arrasto ó Estico Trago E vem Tá Essa é a situação Pra você Evitar que ela arraste muito Com a força da maré E agora a gente vai fazer Utilizando a força da maré Pra arremessar Opa E fazer passar ali naquela Mesma árvore que a gente passou Agora há pouco Então Passei Ó Ó Força da maré Tô trabalhando sem recolher A maré tá tirando Tá deslocando minha isca Lateralmente ali Então a gente tem que usar A força da natureza A nosso favor Pessoal Situação de pesca também Pra gente analisar Ó Estrutura Ó Uma árvore tombada de lá Não é uma árvore tão grande Já faz um tempo Que não tem mais folha verde nela Tem ali ó Um monte de galho Como é que eu O que que eu posso usar ali Né Ali eu posso usar Uma meia água floating E trabalhar Sem afundar muito Pra não enroscar na estrutura Eu posso trabalhar um stick Por exemplo esse aqui Né Então ali eu consigo passar Mais ileso Né Se o peixe tá ativo A probabilidade dele subir É grande Hoje o peixe não tá ativo Né Mas vamos fazer mais um arremessinho ali Ver o que que Se a gente Consegue alguma coisa Se não Uma artimanha Vamos pular essa estrutura Uma artimanha É usar Offset ali Tá Ou jig head Ou lastreado Nesse tipo de estrutura Eu dou preferência No lastreado Aprendi lá O nosso amigo Tissurjita Tissurjita Ó E não foi Hoje no stick Não foi Só saiu alguns peixinhos No stick Hoje Mas O peixe não tá tão ativo Maré tá boazinha Cor da água Tá boa E aqui a gente tem Já um Deixei montado Aqui Um camarão offset Lastreado Porque eu tô usando 5 gramas Tá Aí eu posso jogar Sem medo E Trabalhar dentro Da estrutura Tá A gente sente até A linha passar Na estrutura Shibu Como trabalha O offset Você trabalha Sentindo a estrutura E na velocidade Que você Achar Que dê bom Né Então ali ó Fiz o arremesso passando E ó Eu tô sentindo a estrutura Agora eu tô com um toquezinho Pra cima ó Tô dentro da estrutura Tô sentindo Passar o líder Passar o anzol Ó De novo Posso passar Assim Tocando Passou da estrutura Já Tá E posso trabalhar Também com a ponta De vara pra baixo Qual que é a diferença É a sensibilidade Tá E o trabalho também A sensibilidade No trabalho Com a ponta de vara Pra cima Eu acho Pra mim Pelo menos É um pouco mais Sensível Tá E esse trabalho Pra baixo É um trabalho Que você consegue Cadenciar Por exemplo Um trabalho De zara Um trabalhinho De arrastada Né A maré Por baixo Tá meio forte Vou fazer um Lá pra trás Da estrutura Naquela outra parte Mais densa Ah Shibu Mas você não passa O seu Líder E a sua Linha principal Na estrutura Acaba passando Pessoal Não tem muito Que fugir disso Não Tá Passou ali Acabou de pular A estrutura Não tem peixe Mas A técnica Deu pra passar Né Eu sou do Ele tava ali Pessoal Pensei que não Tinha fisgado Fisgou Direita só O motor Pra mim Tá bom Vai precisar Deu pra passar Água Bonito 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 É pequeno Parabéns Boca aí É o caralho Olha só Meu grintão Da porra A vida Nunca vi Isso aí Também O baninho O baninho Offset Trabalhando ali Dentro da estrutura Pevita Vamos Vamos Se ajudar É isso aí É isso aí